Oi, todo mundo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, o primeiro vídeo de 2016. É verdade, 2015 passou, oh meu Deus, a correr, mas a correr. Eu pelo menos senti muito, muito isso. Eu tinha que fazer este vídeo para vocês porque 2016 já chegou, gente. E eu não podia deixar de vos desejar um ano excelente, que corra-se tudo muitíssimo bem. Espero mesmo que 2016 seja um ano com muita luz, muito carinho, muito amor para todos, todos vocês, todos e todas. Espero também que 2016 seja o ano em que vocês cheguem ao final deste ano, deste ano, exato, já é deste ano, e digam, poça, este foi um ano, foi o meu ano, sabem? É isso que eu desejo para todos vocês. Mas para além destes lamestices todas, vocês vão, tipo, olhar aqui para o título e vão dizer, o que é a hashtag é esta? Uma falda todo dia? O que é isto? Não estou a perceber, não é? É Filipe, malta! Então, primeiro não é uma falda todo dia, é uma falda todo dia. Tenho que dar aqui o accent brasileiro, estão a ver? Completamente, se não perde a graça da coisa. E então vocês viram bem. A hashtag é uma falda todo dia. Vocês estão lá? Já estão? Não? Estão a chegar lá? Não? Eu vou explicar. Vocês vão maturar todo o santo dia da vossa vida durante o mês de janeiro. São 31 dias, 31 vídeos, que vão sair todos dias. Oh yeah, tipo, um vídeo por dia, até ao final do mês. Hum, vamos ter, tipo, um segundo veda, gente. É verdade, só que não é veda. É o vedge. Vedge. É mais ou menos vedge. Por isso vai ser uma falda todo dia. E eu criei aí este esteio, porque é uma coisa muito comum no Brasil. É elas fazerem, tipo, qualquer coisa, setembro todo dia, ou lá que é que é. E vai ser uma falda todo dia. Só bem, hein? Ai, vamos fazer. Vamos! Bom, aqui estou eu para vos chatear e espero que vocês estejam à altura do desafio de maturar durante 31 dias. Se não tiverem, olha gente, pronto, o que é que eu posso fazer? Eu vou fazer um vídeo, é como o teu trabalho, vocês estão assistindo, tá? Vai ser um desafio muito, muito grande, porque vocês sabem que não é fácil. Principalmente quem é youtuber sabe que não é fácil fazer 31 vídeos seguidos. O veda foi muito difícil e muito exaustivo para mim. Foi mesmo... You know? Que é o meu convivimento de rota, rota, rota. Mas eu decidi aceitar este desafio. Porque não começar o ano da melhor forma? Porque não começar o ano a vocês aturarem-me todos os dias da vossa vida? Porque não começar o ano com a perspectiva de eu vou chegar a casa do trabalho, da escola, da faculdade, de whatever, vou-me sentar no computador, vou ver o vídeo da Mafalda e eu posso estar com a maior má disposição de sempre. Mas eu vou-me começar a rir porque a Mafalda é uma palhaça. Não, gente, agora brincando, mas não brincando, é também uma forma de nós estarmos em contacto mais constante e vocês sabem que quero-vos transmitir boas energias, uma boa vibe, uma boa disposição, que é isso que interessa, porque nós não estamos aqui no YouTube, vocês não estão aqui a ver. e eu ponho, olha, hum, álcool, este é um produto espetacular porque limpa muito bem, desinfeta muito bem. Não, vocês estão aqui para ver tipo, isto é um álcool, é tipo espetacular, vocês não estão a ver, vocês não estão para ver má disposição. E eu também não estou para vos dar má disposição. Eu estou muito bem disposta com isto. Vai ser mais um projeto em grande, vai correr muito bem e eu conto mesmo com o vosso apoio desse lado porque isto não é fácil. Chega ali um ponto em que uma pessoa está tão cansada que tipo, eu vou desistir, eu não estou a aguentar, eu vou desistir, eu não vou aguentar, eu estou a desistir e vocês não podem deixar desistir, por isso dê-me a vossa força, please, a vossa vibe. E vai se comentar isto, malta. Só queria anunciar este novo acontecimento e se vocês quiserem dar alguma sugestão, se quiserem partilhar com as amigas e tudo mais, usem a hashtag, chateiem-me com a hashtag porque qualquer coisa que vocês me queiram transmitir relativamente a este projeto é só porem nas redes sociais com a hashtag uma falda todo dia e eu vejo. Por isso é uma forma de vocês também parquearem. Estamos aqui todos em rea. Em rea. Mais uma vez, desejo-vos um ano espetacular e eu espero contar convosco amanhã aqui no meu canal. Mas para vocês saberem quando é que eu coloco um vídeo, claro que têm que subscrever o canal do YouTube e me seguir em toda a rede social. Que é assim mais fácil, não é? Se você vê logo quando eu meto um novo vídeo, logo, gente, logo. Por isso, vemos amanhã para mais uma falda todo dia. Um beijo, um queijo e até amanhã.